Bom, o Underted mandou salve salve família. Você é branco ou você é preto? Vai ser meio ruim. Não, não é. Sabe por quê? Por quê? Não, não é. Porque divide de novo a sociedade. É um argumento de divisão. Mas nós vivemos uma escravidão de 300 anos. Nós não podemos, ao longo da nossa vida, que não foi de um passado escravocrata, decidir. Isso não passa por nós. Não? Não. Eu não concordo, hein? Não. É claro que você não concorda. Pô, você tá falando que dentro da sociedade as pessoas sofreram lá atrás, tem poder de decidir tudo que vai... Não, não falei isso. Não falei isso. Eu falei assim, gente. Existe um processo que a república não resolveu. Que é da escravidão. Que é grave. Que é grave. É muito grave. Nós não podemos, nós não podemos achar... Primeiro, ninguém é contra a política de cotas por renda, não. Tá, eu também não. Ninguém é contra a política de cotas por renda. Pelo contrário, você tem que atingir a pobreza independente de qualquer coisa. Mas, óbvio. Mas, independente da política de cotas por renda, que eu não estou defendendo o CACAB, você precisa ter uma política de cotas pra negros por uma questão de reparação histórica fundamental. Um negócio desse negócio de reparação histórica, velho, me dá um... É, mas... Isso é uma ferramenta política que vai ser usada por pessoas que não estão realmente nessa pegada de querer reparar historicamente porra nenhuma. Eles só querem usar esse sentimento pra conseguir seus negócios políticos, tá ligado? Não, não é. E outra, é foda se for parar e reparar histórica. Mas olha o resultado da política de cotas... Olha só, eu faço questão de te mandar. Os resultados das políticas de cota racial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem resultado. Tem resultado concreto. As pessoas atingiram objetivos, isso mudou a realidade social. A UERJ fez um levantamento do quanto isso mudou a vida daquelas pessoas, a vida do lugar onde aquelas pessoas vivem e o desempenho estudantil daquelas pessoas. Isso está documentado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a primeira universidade a adotar política de cotas no Brasil. Então, tem algo bem sucedido, documentado sobre política de cotas. Não há mais essa dúvida se vale ou não a pena ter política de cotas. A política de cotas já deu certo. De cotas, eu acho que... Não, não, de cota racial. Estou falando da cota racial. A UERJ é cota racial. A UERJ é cota racial. Isso está documentado. Não há mais dúvida que a cota racial... A parte de renda já não tem um viés social. Você está falando de um país... Do histórico mesmo. Você está falando de um país que é racista, você está falando de um país que teve escravidão, você está falando de um país que... As prisões são prisões onde hegemonicamente estão pretos, negros, pobres e periféricos. E você precisa consertar isso. Mas aí o país, pelas leis, vai colocar que ele reconhece que existe uma divisão racial entre nós? Não, não, não. A cota não reconhece. A cota soluciona... Ele conhece um pouco, na minha opinião. Claro, mas ela soluciona. Não soluciona por nenhuma. Como não? Soluciona. Não mudou. Como não soluciona? O Brasil ainda é injusto. O racismo ainda é um puta problema. Óbvio. Mas a política de cota já deu resultado positivo. Isso está documentado. Tá bom, tem estatísticas ali que mostram... Que mostram que o desempenho é extraordinário. É que você dá faculdade para pessoas pobres, elas, independente da cor, elas vão subir. Aí estatísticas mostram isso. Mas você tem uma coisa aqui, tem um conceito que é muito importante. Posso dar uma sugestão? Claro. Porque para falar sobre isso, muito melhor do que eu, eu chamo o Silvio Almeida aqui. Tá. A gente está tentando. Você consegue ajudar a gente? Tento. Por favor. Porque o Silvio tem autoridade para falar sobre isso muito mais do que eu. Perfeito. Ou a Djamila, ou enfim. Porque eu acho que é importante... Djamila é foda também. Porque eu acho que é importante você ouvi-los. Porque eu estou aqui falando... Porque eu tenho muita convicção, mas quem pode e deve falar por isso são eles. São eles, não sou eu. Tá bom. Eu tenho obrigação de falar o que penso sobre isso, sobre o que sinto sobre isso. Mas eu acho muito importante chamar o Silvio Almeida, chamar o Djamila, ou chamar, enfim, tem tantos outros. Mas chamar para ouvi-los. Porque eu acho que é importante isso. E aí eu acho que...